Vila Sevilha, você está procurando um apartamento para comprar e gosta do bairro do Ipiranga? Acaba de encontrar esse apartamento, que é plano 100 e é 100% financiado pela Caixa Econômica Federal. 100% não, né, Cláudio? Tem uma entradinha aí de quanto? Tem uma entradinha de mil reais. O resto totalmente financiado pela Caixa em até 20 anos. Vamos falar da localização. O que está bem próximo lá? Nós temos um comércio farto na Rua Silva Bueno, nós temos o Big IP Mercados, nós temos o McDonald's. Uma completa infraestrutura no bairro. Próximo à Rua das Juntas Provisórias também, da Rua Silva Bueno. Exatamente. Olha, você tem um comércio amplo, como ele falou, pertinho lá, e a gente vai falar do apartamento para você. Antes vamos falar um pouquinho de área de lazer, que eu sei que tem salão de festas, salão de jogos também. Salão de jogos, tem vestiário para diaristas. Que mais? Playground? Tem playground, tem... Paisagismo tem? Paisagismo, uma vaga na garagem para cada apartamento. Quanto vocês estão pretendendo entregar tudo isso, Cláudio? Isso daí em 16 meses, a partir de agora. A partir de já? Isso. E é Caixa Econômica Federal, quer dizer, garantia também. Seguro de entrega da obra também, tá? Seguro de entrega para você. Em 16 meses eles vão estar te entregando. Agora, o pessoal que está em casa quer saber, pode usar fundo de garantia para pagar esse apartamento? Pode usar fundo de garantia, pode usar recursos próprios, o que achar melhor. A entrada é essa mesmo, de mil reais? Mil reais de entrada, mais nada. E o restante totalmente financiado pela Caixa Econômica Federal, certo? O endereço lá é mais um plano 100, como eu te falei. Na Rua do Manifesto 2623, no bairro do Ipiranga, é o Vila Sevilha. Se você está querendo um apartamento de dois ou de três dormitórios, tanto para o de dois quanto para o de três, a entrada é de mil reais? A entrada é única. De mil reais. Mil reais qualquer um. O restante financiado pela Caixa Econômica. Eu já te passei o endereço, agora só falta o telefone, que é o 3782-0100. É um plano 100. Com licença.